Tem um cômodozinho lá, não quer haver ainda ali, mas vai passar. Página 193, página 193, questão, questão 90, 95, show, vamos que vamos. Então, Furg, um trenó cuja massa é m, coloca-se horizontalmente no gelo com uma velocidade constante v, quando um pacote de massa m sobre 4 cai verticalmente sobre ele. Desprezando o atrito do trenó com o gelo, pode-se afirmar que após a queda do pacote, a velocidade do trenó será boa. Então, tinha lá um trenózinho, deslizando, com certeza, muito bem, tinha lá um trenó, vou botar uma caixinha aqui no trenó. Ele tinha uma certa massa m e tinha velocidade v, deslizando no gelo sem atrito. Só que aí, de repente, sobre esse trenó, cai uma massa que é m sobre 4, a quarta parte da massa do trenó, m sobre 4. E aí ele pergunta, qual é a velocidade que esse cara vai atingir logo depois? Vou chamar de Vlinha essa velocidade, qual é a nova velocidade dele agora? Bom, a gente sabe que em sistemas isolados existe a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final, obrigado. Como era um único objeto no começo, eu posso dizer que a quantidade de movimento dele era m vezes v. Só que depois, no final do fenômeno, ele já é um corpo diferente, ele tem uma massa diferente e tem uma velocidade diferente. Por isso que eu chamei de m' e V'. Poderia ser m1 e V1, m2 e V2. m vezes v é igual. Quando uma massa m sobre 4 caiu sobre ele, agora a nova massa dele passou a ser m mais m sobre 4, obrigado. O mínimo entre 1 e 4 é 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu vou te confessar que eu sempre gostei de imaginar que aquilo ali é 4m sobre 4, né? Afinal, 4m sobre 4 é 1m. 4m sobre 4 mais m sobre 4, 5m sobre 4. Então, a nova massa, a m', é 5m sobre 4. Assim, eu vou poder achar a nova velocidade, que é o V'. Corta o m de um lado com o m do outro, o 4 estava dividido, passou multiplicando, e o 5 estava multiplicando, passou dividindo. Então, a nova velocidade V', vai ser 4 quintos de V, ou se nós preferirmos dividir, 4 dividido por 5 dá 0,8V. Então, a velocidade caiu para 80% do valor original. Só que ele colocou em forma de fração mesmo. 4V sobre 5, letra B. Show de bola. E a outra, qual era? Se tiver alguém aí, é só se manifestar, hein? Não, não fica com ciúmeiro. Ah, segunda-feira, primeira aula, né? O que o cara quer mais? Que exercício de física para alegrar essa manhã? 9, 101. Página 194. Meu Deus, não dá para enxergar nada, infelizmente. Maldição! Ó, aí de pertinho dá para ver, está vendo, galera? Vamos ver, vamos ver se vai melhorar, daqui a pouco melhora. Deixa eu botar mais perto da janela. O cara vai ficar bom. Podia ter umidade.